Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou responder para vocês se é necessário ter algum aparelho especial para você realizar a consulta online com seu médico. Assista o vídeo até o final e depois, se você gostou, curta e compartilhe. Eu sou a doutora Mariana Moscovitch, sou neurologista, especialista em doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento. Nessa época de pandemia, nós sabemos que os pacientes não podem parar o seu tratamento, nem os pacientes neurológicos, como nem os pacientes de outras especialidades. Para isso, o CFM, o Conselho Federal de Medicina e o Conselhos Regionais de Medicina, eles estabeleceram que a consulta online, ou seja, a telemedicina, ela pode ser realizada pelos profissionais médicos. Nessas consultas por telemedicina, nessas consultas à distância, nós podemos realizar o exame físico do paciente, podemos tirar dúvidas dos pacientes, assim como também podemos fazer receitas, receitas especiais e também fazer pedidos de exames, caso for necessário. E para isso, como pode ser feita essa consulta? Normalmente, são utilizados alguns programas onde nos trazem mais segurança de dados. médicos, então os programas específicos médicos, mas também podem ser utilizados plataformas como o Zoom, como o Meet, assim outros familiares também podem participar da consulta, o que é muito legal, porque muitas vezes o paciente tem familiares ou filhos ou mesmo outros parentes que querem participar da consulta e moram em cidades diferentes. Para isso, a única coisa que você precisa é um celular celular ou um tablet ou mesmo o seu computador. Pelo celular pode ser realizada consultas muito bem, com muito boa qualidade. Então, agir com o seu médico, pergunte para o seu médico se ele está realizando consultas online. O principal é isso, é que seu médico já esteja familiarizado com esse tipo de consulta e pergunte para o seu médico qual é a melhor maneira ou qual é a maneira que este médico prefere realizar essa consulta, através de qual plataforma. Então, saiba que realizar consultas online é muito fácil, você precisa nada mais que um celular, estar num ambiente claro, estar num ambiente onde você possa se movimentar e, se possível, estar junto com algum familiar ou alguém que lhe acompanhe. Se você quer saber mais sobre como gravar ou como é realizado esse vídeo, tem um vídeo meu aqui no canal que você pode clicar e assistir, assim você vai ficar mais confortável e vai ter uma consulta online muito mais produtiva. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Um grande abraço, até mais!